Saudade 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 É mistério Revelado ao coração A alma dizendo Que não dirá Adeus Estou morrendo De saudade 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 é lábito Onde a gente quer morar É sentir na pele o que Deus sente por amar Saudade é trazer aquilo que já foi É desistir de esquecer É ter mesmo sem poder ver Saudade tem rosto, tem cheiro e tem cor É berço e tumba do nosso português Saudade é mistério, revelado ao coração É alma dizendo que não dirá adeus Saudade tem rosto, tem cheiro e tem cor É berço e tumba do nosso português Saudade é mistério, revelado ao coração É alma dizendo que não dirá adeus Estou morrendo de saudade O que é saudade tem de ao menos dizer O que é saudade Vivi em você Tiago, volta logo Estou morrendo de saudade Você Saudade tem rosto, tem cheiro e tem cor É berço e tumba do nosso português Saudade é mistério, revelado ao coração É alma dizendo que não dirá adeus É sentir que o cabra do nosso português